Olá a todos, vamos agora a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela e vamos ver o conteúdo da nossa aula de hoje. Operações com ângulos, então hoje a gente vai ver adição e subtração com medidas de ângulos. Vamos dar início. Nós temos que somar esses dois valores de ângulos. Temos aqui 34 graus, 45 minutos e 52 segundos e nós vamos somar com essa medida de 43 graus, 23 minutos e 7 segundos. A gente soma normalmente, primeiramente, a casa dos segundos, 2 mais 7, 9 e o 5. Então, nós temos que 52 segundos mais 7 segundos é igual a 59 segundos. Bem simples. Agora a gente vai somar a casa dos minutos. 5 mais 3, 8 e 4 mais 2, 6. Então, temos que a soma de 45 minutos com 23 minutos é igual a 68 minutos. E, finalmente, a gente vai somar a casa dos graus. somamos, somamos 4 com 3, que é igual a 7 e 3 com 4, que é igual a 7 e a gente obtém que 34 graus mais 43 graus é igual a 77 graus. Por que que 68 minutos aqui está em vermelho? Vamos já ver. Olha só. Quando a soma dos minutos for igual a 60 minutos, zeramos a casa dos minutos e adicionamos 1 grau na casa dos graus. Observe. Olha só. A gente pode dizer que 68 minutos é o que? 60 mais 8, correto? Porém, 60 minutos equivale a 1 grau. Então, a gente soma lá com os 77 graus que a gente calculou da nossa primeira soma. E o que que sobra? Sobra 8 minutos aqui na casa dos minutos. Então, esse é o resultado final. Lembrando, aqui a gente tinha 68 minutos. 60 minutos foi transformado em 1 grau, que a gente somou com 77. E, portanto, o resultado final daquela soma é 78 graus, 8 minutos e 59 segundos. Ok? Muito bem. Agora, para a gente visualizar melhor essa soma, vamos ver um vídeo da soma desses ângulos. Vamos somar os ângulos. O primeiro ângulo com o segundo. Alinhamos grau debaixo de grau, minuto debaixo de minuto e segundo debaixo de segundo. Em seguida, somamos cada coluna. Na soma, obtemos 77 graus, 68 minutos, 59 segundos. Observe que na coluna dos minutos temos mais de 60 minutos, isto é, 68 minutos. Subtraímos 60 minutos deste total, 68 minutos, ficamos com 8 minutos na coluna dos minutos e transformamos os 60 minutos em 1 grau, que é somado na coluna dos graus. Então, viram só, né? É bem simples da gente fazer a soma. Quando completar lá os 60 minutos, a gente transforma esses 60 minutos em 1 grau. Agora, a gente vai ver a subtração dos ângulos. Temos aqui, agora, esse valor de 79 graus, 58 minutos e 59 segundos, que vai ser o nosso minuendo. Temos a medida de 34 graus, 45 minutos e 52 minutos, que vai ser o nosso subtraindo. E o resultado dessa subtração é a diferença. Então, o que a gente precisa verificar antes de fazer a subtração de ângulos? A gente tem que ver se o minuendo é maior que o subtraindo em todas as casas. E se for assim, a gente subtrai normalmente. Então, vamos conferir. 59 é maior que 52, então, tudo certo. 58 é maior que 45, então, tudo certo também. E, finalmente, 79 é maior que 34. Então, a gente pode fazer a subtração normalmente. Então, o que a gente vai ter aqui? 9 menos 2, que é igual a 7. 5 menos 5, que é igual a 0. Mas, não necessariamente eu preciso ter esse 0 aqui. Eu já sei que são exatamente 7 segundos o resultado final. 8 menos 5, que é igual a 3. 5 menos 4, que é igual a 1. Então, a gente obtém aqui 13 minutos. E, por fim, a gente vai subtrair os graus. 9 menos 4, que é 5. E 7 menos 3, que é 4. E a gente obtém 45 graus. Então, vejam, que a soma aqui, perdão, a subtração dessa medida resultou em 45 graus, 13 minutos e 7 segundos. Então, acabou aí. Esse é o nosso resultado final. Porém, a gente tem outra situação. Quando o minuendo é menor do que o subtraindo. Vejam, que na casa dos segundos, continua sendo o minuendo maior que o subtraindo. 59 é maior do que 52. E na casa dos graus, também continua o minuendo, que é 79 graus, maior do que o subtraindo, que é 34 graus. Mas, quando a gente observa a coluna dos minutos, a gente tem 38 minutos no minuendo e 45 minutos no subtraindo. Então, de início, ainda não é possível fazer esta subtração aqui. A gente precisa fazer uma transformação. Lembram que lá na soma a gente fez uma transformação, transformando 60 minutos em 1 grau? Agora, na subtração, a gente vai precisar fazer o contrário. Olha só. 1 grau equivale a 60 minutos, correto? Então, lá no nosso minuendo, a gente tinha 79 graus. O que a gente fez? A gente pegou 1 grau desse 79 e ficou aqui, ó. Ficou sobrando 78 graus para a gente subtrair depois com o 34. Esse 1 grau que a gente pegou, a gente transformou ele em 60 minutos. E o que a gente faz com esses 60 minutos? Ele vai ficar aqui, ó. Na coluna dos minutos. Então, temos aqui, vamos somar esses 60 minutos com os 38 minutos. E olha só o que a gente vai ter. 60 mais 38 vai ser igual a 98 minutos. E agora sim, temos na coluna dos minutos o minuendo maior que o subtraindo. Então, a gente vai fazer 98 menos 45. E agora sim, a gente pode realizar a nossa subtração desses valores, desses ângulos. que a gente vai ter 9 menos 2, que é 7. 5 menos 5, que é 0. Como eu falei no outro exemplo, não precisa estar esse 0 aqui. A gente já sabe que essa diferença é igual a 7 segundos. Agora, a gente resolve 8 menos 5, que é 3. E 9 menos 4, que é 5. E a gente tem aí 53 minutos. E por fim, a gente resolve 8 menos 4, que é 4. E 7 menos 3, que é 4. Então, o resultado dessa subtração vai ser igual a... 44 graus, 53 minutos e 7 segundos. Lembrando que a gente pegou 1 grau daqui, transformou em 60 minutos e somou a quantidade de minutos que já tinha. O mesmo a gente poderia fazer se a gente tivesse, por exemplo, se tivéssemos ao contrário aqui. 52 segundos menos 59 segundos. O 52 é menor. Então, para a gente fazer essa subtração aqui, a gente teria que recorrer aqui à casa dos minutos. E 1 minuto a gente pega emprestado, que equivale a 60 segundos. Aí, a gente somaria 60 segundos com 52 e só então a gente poderia subtrair aqui dos 59. Então, vejam que a gente tem um pouco mais de trabalho para realizar a diferença, mas também é bastante simples. É só a gente observar se o minuendo é menor do que o subtraindo. E agora, para a gente entender melhor, vamos ver um vídeo da subtração. Vamos subtrair de 79 graus, 38 minutos e 59 segundos, a medida de 34 graus, 45 minutos e 52 segundos. Na coluna dos segundos, não temos problema em subtrair. O minuendo é maior que o subtraindo. No entanto, quando vamos para a coluna dos minutos, constatamos que 38 é menor que 45. Portanto, nesses casos, precisamos tirar 1 grau da coluna de graus, transformá-la em minutos, a fim de adicioná-lo na coluna de minutos. Muito bem, então agora vocês já sabem como somar e subtrair medidas de ângulos. Então, vocês podem estranhar um pouco que a gente tem aí no meio medidas de minutos e segundos, mas eles nada mais são do que os submúltiplos do ângulo. Não existe meio ângulo, por exemplo. Ele vai ser o quê? Vai ser 30 minutos. E assim a gente procede com a adição e subtração dos ângulos. Agora, para a gente exercitar, vamos fazer nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Resolva. Temos aí a soma dos ângulos. 79 graus, 37 minutos e 38 segundos, com 28 graus, 21 minutos e 12 segundos. Questão número 2. Realize a seguinte operação. Temos aí 58 graus, 45 minutos, 57 segundos, menos 42 graus, 38 minutos e 32 segundos. Lembrando que a gente sempre tem que colocar em ordem, na mesma direção, os segundos, os minutos e os graus. E preste atenção também se não precisa fazer a transformação, tanto na soma quanto na subtração dos ângulos, ok? A gente vai deixar um tempo para vocês responderem e daqui a pouco a gente volta. Música 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 Voltamos agora com o momento da nossa interatividade, então vamos participar aí no chat para compartilhar as nossas respostas. Vamos então a nossa primeira questão. Música Temos aí que resolver 79 graus, 37 minutos e 38 segundos, mais 28 graus, 21 minutos e 12 segundos. O que a gente vai fazer então? A gente vai primeiro verificar se não precisa de nenhuma transformação. A gente soma normalmente 38 segundos, a gente soma normalmente 38 segundos com 12 segundos, depois somamos 37 minutos com 21 minutos e por último 79 graus com 28 graus. Vamos ver então quanto que dá essa soma. Na segunda questão, a gente tem que fazer a subtração aqui, a gente tem que fazer a subtração aqui de 58 graus 45 minutos e 57 segundos, menos 42 graus 38 minutos e 32 segundos. Primeiro a gente verifica se a coluna dos segundos do minuendo é maior do que a coluna dos segundos do minuendo é maior do que a coluna dos segundos do subtraindo. 57 segundos é maior que 32 segundos, então a gente pode resolver a subtração normalmente. Depois vamos olhar a coluna dos minutos, depois vamos olhar a coluna dos minutos, 45 minutos é maior do que 38 minutos, então a gente pode subtrair normalmente. E por último, temos que 58 graus é maior do que 42 graus, então a gente também subtrai normalmente. Agora vamos ao nosso gabarito, como eu falei, a gente soma aqui 38 segundos com 12 segundos, depois 37 minutos com 21 minutos e por fim 79 graus com 28 graus. O resultado é 107 graus 58 minutos e 50 segundos, então como eu falei, primeiro a gente soma a coluna dos segundos, 38 segundos com 12 segundos é igual a 50 segundos. Em seguida, a gente soma 37 minutos com 21 minutos, que é igual a 58 minutos e por último somamos 79 graus com 28 graus, que é igual a 107 graus. Então, observem que nem a coluna dos segundos, nem a coluna dos segundos, nem a coluna dos minutos passou de 60. Se tivesse passado, a gente teria que fazer aquela transformação de segundo para minuto ou de minuto para grau, mas nesse caso não foi necessário. Agora vamos ver a solução da nossa segunda questão. Então, a gente já verificou que 57 segundos é maior que 32 segundos, 45 minutos é maior do que 38 minutos e 58 graus é maior do que 42 graus. E o resultado que a gente tem é 16 graus, 7 minutos e 25 segundos. O que a gente faz primeiro? Resolvemos 57 menos 32, que é igual a 25. Em seguida, a gente resolve 45 minutos menos 38 minutos, que é igual a 7 minutos. E por último, a gente resolve 58 graus menos 42 graus, que é igual a 16 graus. Então, vejam que na subtração, a verificação, se a gente precisa transformar minutos em segundos ou segundos em minutos, ocorre quando? No final, quando a gente vê o resultado, isso na soma. Na subtração, antes de fazer a conta, a gente tem que verificar para ver se é possível realizar a operação. Se o minuendo for maior que o subtraindo, a gente tem que fazer essa verificação. Então, a gente vai encerrar a aula aqui e a gente se vê na próxima.